E aí pessoal, beleza? Meu nome é MacLei, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje é um vídeo rapidinho, são 7 horas da manhã do sábado, já vou editar para tentar subir sábado mesmo esse vídeo, já que 8 horas eu tenho compromisso. E eu quero avisar que hoje, definitivamente, o canal do MacLei deixou de existir, passou a ser apenas de Garage 34. Por quê? Eu mudei o nome para Garage 34, tanto que no YouTube você já acessa com o arroba Garage 34, beleza? Só que o nome do canal ficou, do jeito que está aí na tela aparecendo para vocês, Garage 34, canal do MacLei, né? Ficou Garage 34, canal do MacLei, para as pessoas assimilar a mudança do nome. E agora vai ficar assim, do jeito que está aparecendo aí agora, apenas de Garage 34, né? Voltando aqui para mim. Ou seja, agora oficialmente o canal do MacLei deixou de existir, agora é apenas de Garage 34. Como eu já falei, o conteúdo não mudou, tal, só quero tentar dar um ar mais profissional aí, né? Porque eu pretendo fazer mais coisas aí no futuro aí, que vai ficar bacana, sem associar o meu nome. Mas, logicamente, quem é inscrito vai saber que é a mesma coisa, né? Só mudou o nome. Beleza? Então, apenas para avisar que hoje, oficialmente, o canal do MacLei deixou de existir e passou a ser apenas de Garage 34, né? O nome ali, repetindo, em vez de ficar Garage 34, o canal do MacLei agora vai ficar apenas de Garage 34. Valeu? É isso aí. Obrigado por assistir esse vídeo aí, pequeno vídeo curto, apenas para poder passar essa informação para vocês. Uma ótima semana, um ótimo final de semana, um resto de vida aí para todo mundo, né? Que esse vídeo vai ficar para a eternidade. E hoje tem vídeo aí de viagem, aí também vai continuar vídeo de viagem com a X-Max. Valeu, pessoal! Obrigado por assistir o vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus